Mesmo com o isolamento social, algumas atividades são essenciais. A doação de sangue é uma delas. Então, se você tem condição de ser um doador, fique atento às informações que o repórter Clebson Lustosa traz pra gente. Olá, Cláudia e todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. Desde o início da pandemia, que o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí registrou uma queda que gira em torno de 40% na doação de sangue. Ou seja, caiu quase pela metade. Pensando nesse número, é que o Hemop decidiu que, mesmo com a antecipação dos feriados, durante esta Semana Santa, as pessoas podem vir até o centro fazer a sua doação. Sobre esse assunto, o diretor Jurandir Martins tem mais detalhes. Ele funciona normalmente de segunda a sábado, menos na sexta-feira santa, no horário de 7h15 da manhã até às 5h da tarde. No interior, através dos nossos emocentes regionais Parnaíba, Floriane e Picos, nós funcionamos para a doação de sangue hoje, segunda-feira, em quarta, no horário de 8h da manhã até às 5h da tarde. Fique bem claro que nós defendemos, sim, as medidas restritivas nesse momento de circulação de pessoas, mas que você possa sair de casa apenas em situações de extrema essencialidade, como é a doação de sangue. Fica aqui o chamamento a você, que tem entre 18 e 69 anos, se for menor de idade, entre 16 e 18, vem com o responsável legal para assinar um termo de responsabilidade, pesa acima de 50 quilos, está saudável e alimentado, e até um dos nossos emocentes com documento de identidade oficial com foto. Pensando na segurança dos doadores, o EMOP está fazendo agendamento para a doação. Cláudia.